Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amores, família do meu coração, como que vocês estão? Com a graça de Deus, eu estou melhor. Tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Às vezes a gente tem que esquecer, porque tem coisas a fazer, né? Então hoje eu fiz bastante coisa, já arrumei a casa, já dei uma garibadinha assim do meu jeitinho. Ai, gente, a gente mulher nunca acaba, né? O serviço. Já passou a Páscoa, né? Eu já gravei pra vocês um recebido meu maravilhoso, que foi uma Bíblia, né? Sem Deus a gente não vive. E hoje eu vim trazer pra vocês um outro recebido muito especial, que foi da minha filha, Janaína. Ela caprichou, viu, gente? Mas é muito gostoso, né? Quando a gente recebe alguma coisa assim, um mimo. Um dia ainda eu vou poder, gente. Eu vou poder dar mimo, eu vou poder mandar as coisas pra vocês. Mas, infelizmente, ainda as coisas tá preta. É, graças a Deus, ainda tem um pouquinho de saúde, né? A gente luta daqui, luta dali, mas sempre vamos levando. Eu não tô podendo fazer crochê, porque eu tô ruim ainda do braço, então eu não quero arriscar. Eu andei usando bastante essa caneta de acupuntura, né? Ela tá até aqui do meu ladinho, ó, porque hoje eu já usei ela. Eu fico assim uns 10, 15 minutinhos fazendo a acupuntura. Eu ponho no número 6, né? Porque eu tava usando o número 9 e disse que não pode. É que eu queria... Ah, eu queria sarar logo, né? Dá um choquinho assim quando você põe, é pela primeira vez. Mas depois ele vai acostumando, então o braço fica, acho que até adormecido. É... Dá um choquinho, é chato. Parece que tem uma agulha te picando. Mas assim, é muito bom pelo que ela faz pra gente, né? Fica dando choquinho, você tem que ficar forte, firme ali, sentindo. Mas o importante é que depois fica muito bem. É, se você faz todos os dias, essas picadinhas, ela fica mais dolorida. Fica mais sensível, assim, porque você já recebeu ontem, né? Inclusive, hoje de manhã eu já fiz. Então, fica assim sensível a pele aqui, mas não dá corzinha nada, fica normal. Mas a pele fica sensível porque parece que tá picando. E o que mais interessante, sabe o que acontece? Que a gente... Vou desligar, né? Porque é ruim deixar ligado. O mais interessante é que você sente a picada muito, muito... Como eu sou muito branca, ela deveria ficar roxinha, né? Mas não fica. Gente, eu já desmontei isso daqui. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de saber tudo nos mínimos detalhes. E o que que acontece? Aqui não tem agulha. Gente, uma coisa dessa, só Freud explica, né? Mas eu não vim aqui hoje pra falar da agulha, né? Eu vim hoje pra mostrar um recebido da minha filha, gente. Olha que mimo mais gostoso de receber, gente. Olha aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro? Eu deixei pra abrir com vocês, gente. Ai, como eu sou fofa, né? Eu deixei pra abrir, então vamos abrir. Depois eu guardo tudo isso aqui, viu, gente? Quando eu for dar um presentinho pra alguém, ó, já tem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Jesus do céu, quanta coisa, gente. Isso é uma cesta, né? Olha o que que eu achei aqui, gente. Olha aqui, ó. Uma caixinha de bis. Opa, original, gente. Olha só, tem mais coisa aqui dentro. Gente do céu, olha aqui um trento. Meu Deus do céu, é hoje que eu vou me esbaldar de comer, né? O que que eu achei aqui, gente? Olha aqui. Ai, gente, eu amo chocolate da garota. Deixa eu ver se é o meu preferido. Leite, cacau, Brasil. Olha que delícia, gente. Cacau ao leite. Olha quanta coisa que eu vou comer. Jesus, olha que se eu aguento isso, gente. E ainda mais uma caixa de bombom. Dá pra aguentar, gente? Dá pra aguentar toda essa maravilha aqui que eu ganhei? Ai, Jesus. Vou deixar guardadinho aqui. Porque a minha neta, se ela descobrir que eu tenho essas coisas... Ai, eu adoro, né, gente? Ai, uma caixinha de bis só pra mim. Ai, de noite assistindo a novela. Ah, depois toma uma insulina, né? A diabetes agradece. Gente, mas eu amei. Fiquei muito feliz com esse mimo. O ano passado eu ganhei uma cesta maravilhosa, né? O que eu tenho aqui ainda, ó. Isso aqui que eu ganhei também da sogra da minha filha. Naquela cestinha maravilhosa que a gente ensinou a fazer, né? Ela foi fazendo e eu fui gravando. E tem no vídeo aí, viu, gente? Uma cestinha maravilhosa, feita com a caixinha do leite. E vocês podem fazer um mimo pra dar pro filho, pro netinho, pro sobrinho. Pra uma criança que você gosta muito. Gente, não é top? Ai, eu amei, gente. Amei a cestinha. Amei o presentinho agora da minha filha. Muito feliz. Que Deus abençoe nós todos. E é isso aí que eu queria trazer pra você hoje, tá bom, meus amores? Ó, beijo no coração de todos. Beijo, beijo. Fui.